Eu não tinha mania não, acho que agora eu tô ficando mais velha, eu tô ficando com um pouquinho com mania, mas é querer algumas coisas muito arrumadinhas, embora eu seja no meu guarda-roupa não tão arrumadinha assim, não sei o que que é. Em 1990, o sucesso era trabalhar muito fazendo fotos, que foi na época que eu ainda tava fazendo algumas fotos e viajar muito fotografando. Uma boa personagem e eu acho que consegui realizar uma outra coisa paralela também à vida de atriz. Bom, em 1990 especificamente eu não sei, mas eu sempre tive vários pesadelos recorrentes de estar no elevador e o elevador não parar de subir ou não parar de descer. O pesadelo eu acho que é a realidade que a gente tá vivendo agora. Tudo muito duro. O país, essa violência toda mundial, essas guerras todas, eu acho isso tudo é um pesadelo. Não gosto de atraso. É a não-civilidade. A Cláudia Toledo e a Isadora Venturini. Eu fico dividida, eu acho, entre alguns. A Isadora Venturini me deu um prazer enorme. A Leia, do Rei do Gado, me deu um prazer enorme de fazer. Botar um só é difícil. Paz. Respeito. muchachos o o o o o Legenda Adriana Zanotto